Eu falo sempre, né, entre qualquer pessoa e a Catarina, sempre a Catarina, sempre, não há dúvida nisso, se eu tiver qualquer compromisso e a Catarina me ligar, eu preciso de você, eu largo tudo, se a Catarina não tivesse nesse podcast aqui e ela me ligasse, eu tô precisando de você, eu falava, gente, desculpa, eu não posso ficar aqui, eu vou ter que ir onde ela está, porque entre ela e qualquer pessoa, a Bíblia diz que eu teria que dar a minha vida pela minha mulher, não diz que a mulher tem que dar a vida pelo homem, mas diz que o homem tem que dar a vida pela mulher, então o homem tem que bater no peito e falar assim, eu morro por essa mulher, quando a Bíblia fala, né, que o homem tem que ir na frente, né, aí a mulher fica, nossa, mas eu vou atrás, como é isso, só que como é o seguinte, na guerra quem vai na frente é o homem, mas não é porque ele é melhor, é porque ele precisa morrer primeiro, a criança e mulher vai atrás, pra que o homem possa proteger e morrer, não tem nada de glamouroso em ir na frente, pelo contrário, é pra se lascar, você vai pra se lascar, E tem umas mulheres que brigam com isso, né, a gente já ouviu umas brigas disso aí, né, por que na frente? É pra morrer, não tem nada em glamouroso Mas na escada rolante A mulher vai na frente A mulher vai na frente, porque se ela caiu, o homem se vê E na descida é o contrário, né É, na descida é o contrário Sabe o que, ó, a gente percebe Assim, ainda mais eu que trabalho com isso diariamente Sobre relacionamento Falando sobre relacionamento, a gente vê É, cada vez menos casais dando certo Vamos dizer assim, florescendo Né, tendo uma vida longa e tudo mais, né Vocês têm alguma opinião Ao que pode ser O que seja atribuído a isso, assim Pra que os casais não durem As pessoas tenham perdido o interesse Cada vez mais de estar junto com alguém De pensar na família, em construir uma família Em ter dois cachorros Odei o molho Odei o molho A gente tem dois Tá aí o capê Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa Com mais de duas horas de conteúdo Que acontece toda segunda e terça-feira Às oito horas da noite Aqui no nosso canal do YouTube Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives Com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil Clica aqui embaixo no primeiro link da descrição E faça parte da comunidade Os códigos dos relacionamentos O que é 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 o que Obrigado.